Para uma vida financeira organizada, você precisa de um especialista. Maílson Queiroz, Contabilidade e Consultoria. WhatsApp 999-58-9775. A obra de asfaltamento da Avenida 17, no bairro Nova Brasília, foi paralisada após denúncias do vereador Jonatas Moreira na reunião da Câmara Municipal desta segunda-feira, 25 de abril. Segundo o parlamentar, a obra estaria sendo feita de forma irregular. A avenida já teria sido preparada para receber o asfalto. Mas o sonho dos moradores em ver essa rua asfaltada vai ser adiado por mais um tempo. Uma obra no valor daquele, é brincadeira não ter alguém lá para poder olhar isso. No valor que era. Não pode deixar isso acontecer. E foi uma fiscalização bem simples. Os próprios moradores mandaram áudios, mandaram mensagens, creio que até para mais vereadores, que eu sei que alguns aqui também receberam as mensagens. Pedindo para poder ir dar uma olhada, porque eles acompanharam alguns asfaltamentos feitos em algumas ruas, outros recapeamentos, e estava um pouco estranho o material que estava sendo usado. Antes da reunião da Câmara, o vereador já havia feito a denúncia também nas redes sociais. Jonatas Moreira mostrou algumas fragilidades da obra. Não existe compactação. Aqui está totalmente solto. Não tem condição de aplicar um recurso público nessa via aqui. Isso causa dano ao erário. E os principais prejudicados são o pessoal aqui da rua, que tem mais de 10 anos, que espera por esse asfalto. Com uma palavra, o parlamentar definiu o serviço que estava sendo feito na Avenida 17. Horroroso. Horroroso. Não tem como puxar a capa naquela rua, a manta asfáltica naquela rua, na situação que está, não. É impossível. Se isso acontecer, vai ser denunciado. Eu creio que as providências deverão ser tomadas, porque alguém vai ser responsabilizado por aquilo ali. Não tem condição, aquela base ali não. Não tem nivelamento, o escoamento de água é gigantesco. Na situação que está ali, a primeira chuva arranca parte do asfalto e joga lá dentro do barreirinho. O vereador Geraldinho da Vila, que é presidente da Comissão de Obras, disse que a Câmara Municipal deveria contratar um engenheiro para acompanhar as obras executadas pela Prefeitura. Me entristece muito da Prefeitura deixar com tensão 3Ds. Eu acho, vereador, no mandato passado, a gente pediu que a casa contratasse um engenheiro para acompanhar as obras. Eu, como presidente da Comissão de Obras, eu sugeriria se essa casa que tem dinheiro, você dar sujeito de licitar um engenheiro para acompanhar essas obras. Porque eu sou presidente da Comissão, não entendo. O João falou, às vezes eu entendo muito mais do que eu. E está de parabéns, viu, João? E, como presidente da Comissão de Obras, amanhã cedo, convoca a Comissão de Obras e alguns vereadores para nós reunirmos com o engenheiro da Prefeitura e ir nessa obra. O parlamentar disse que vai fiscalizar. Geraldinho enfatizou que os moradores da Rua 17 merecem um asfalto de qualidade. Vamos esclasar sim. Vamos buscar. Se for possível, vamos buscar junto ao deputado que liberou recursos para poder que seja um asfalto de primeira. Porque o povo merece e o recurso foi para fazer um asfalto de primeira qualidade. O secretário de obras do município, Jean Rodrigues, está em viagem à Brasília. Ele nos enviou um áudio pelo WhatsApp com o posicionamento da Prefeitura. O que temos que esclarecer é o seguinte. A Secretaria de Obras, através do engenheiro responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra, detectou algumas inconsistências no projeto e na planilha de elaboração do serviço. Diante disso, estamos notificando a empresa para que sejam feitas as devidas correções. Esclareço também que o Ministério Público também está acompanhando a realização e execução da obra e providências estão sendo tomadas para que a empresa faça as devidas correções. Caso não seja feito, estaremos providenciando para que seja cancelado o contrato e faremos nova licitação. Espero que a empresa faça as correções o mais rápido possível para que os moradores do bairro de Nova Brasília e todos os transeúntes possam estar utilizando as vias que estarão atendendo de forma melhor, com a melhor qualidade. Agradeço o espaço de sempre e continuamos à disposição. Tem que fazer, o recurso está em conta para pagar, não é fiado, não é favor. Se veio, concorreu à licitação, é porque tinha condição de fazer. Isso é para fazer, vai fazer bem feito. A gente vai ficar no pé disso aí.